Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no programa Questão de Ordem e hoje a gente dá sequência a uma série de entrevistas históricas que estamos fazendo para resgatar as histórias, as articulações políticas, os bastidores da Constituinte de 1989, 30 anos da Assembleia Estadual Constituinte, quando a Assembleia, os deputados eleitos naquela época, eles foram investidos no papel de deputados constituintes e trabalharam na construção e depois promulgaram a nova Constituição do Estado. Será que está em vigor até hoje? E a gente está ouvindo aqui no programa, numa celebração especial que a Assembleia tem feito, inclusive com a sessão solene que foi realizada aqui no Plenário 13 de Maio, resgatando os 30 anos da Constituinte Estadual. Hoje aqui no programa a gente recebe aqui um deputado constituinte que teve uma atuação muito importante naqueles tempos. Ele era o líder da bancada da maioria, a chamada bancada da maioria na Assembleia Estadual do Constituinte. Aliás, o nome dele foi citado aqui nos programas que eu tenho feito aqui com outros deputados que citaram a atuação do deputado constituinte Alexandre Figueiredo. Ele está aqui comigo, é com ele o programa de hoje. O deputado Alexandre Figueiredo foi eleito deputado estadual exatamente, o primeiro mandato dele naquelas eleições de 1986, quando a Assembleia Estadual eleita se transformou em Assembleia Constituinte e durante o ano de 89 ela foi incumbida de preparar a Constituição, já que a de 88 foi promulgada exatamente um ano antes, a famosa Constituição cidadão do doutor Ulisses Marins. Teve o mandato de deputado de 87 a 91, depois se reelegeu, depois ele foi para a iniciativa privada, mas aí voltou depois a participar da área pública como secretário inclusive de recursos hídricos do governo Ciro Gomes. Na oportunidade, inclusive, ele implantou o planejamento estadual de recursos hídricos. Alexandre Figueiredo, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, empossado no dia 29 de junho de 1995, após ser indicado por 10 partidos representados aqui na Assembleia Legislativa. É com o conselheiro do TCE, deputado constituinte Alexandre Figueiredo, o programa Questão de Ordem a partir de agora. 30 anos da Constituição do Ceará. Deputado Alexandre Figueiredo, muito boa noite, deputado. Boa noite, meu amigo Renato, é um prazer estar aqui, é muita, aliás, muita honra. Você acompanha o programa? Eu acompanho, claro. Olha, acompanho todas as atividades da Assembleia, a Assembleia é a minha casa, a minha casa de origem. E nós estávamos conversando aqui que eu tenho muito prazer e alegria de estar aqui na TV Assembleia, porque essa semente foi lançada em 1991. Olha aí. Conte essa história. É o seguinte, a Assembleia não filmava as suas sessões, nem tinha notícia das suas atividades em televisão, em rádio e televisão. Então, nós passamos a filmar as sessões e preparar resenhas das atividades da Assembleia e acertamos, eu estive lá com a TV Educativa, é o novo, né? TV Educativa, hoje TV Ceará. Uma inserção diária de 10 minutos e o programa, esses 10 minutos eram produzidos aqui embaixo, feitos aqui embaixo da escadaria da primeira secretaria, com um biombo, a gente colocava um biombo atrás e a nossa apresentadora, Ian Gomes. Ian Gomes, que é nossa colega aqui da FM Assembleia hoje. Exato, eu sei disso. Faz um brilhante trabalho. Pois é, e nós também nessa época criamos a assessoria de comunicação, grande jornalista, seu amigo também, Erivelto Souza. Erivelto Souza. Você foi o primeiro secretário aqui da mesa, né? Fui o primeiro secretário quando o doutor Júlio Rego foi presidente. Pois é, na gestão do deputado Alexandre Figueiredo, ele inclusive implantou a mais ampla reforma no parlamento, instalando inclusive o primeiro painel eletrônico da Assembleia. Obrigado. Foi o primeiro painel eletrônico do Brasil, né? Do Brasil. Feito por cearenses, foi feito aqui mesmo, no Ceará. E deu certo. Tanto que vieram presidentes de outras assembleias na inauguração e copiaram o nosso painel que era o mais completo, inclusive melhor do que o do Congresso Nacional. Coisa boa. Alexandre Figueiredo aqui comigo, ele está usando inclusive o bóton de deputado constituinte, né? Eu acho que são os únicos que tem. Eu vi um tempo desse, doutor Júlio com um também, né? Tá certo? É o bóton da Assembleia Estadual Constituinte. Da Assembleia Constituinte. Trinta anos, né? Trinta anos. Trinta anos. Essa é uma relíquia, né? Desse período. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho até receio de ser... Aliás, você tem também a Constituinte, com todo... Eu tenho um exemplar da Constituição de 1989, daquela época, que é o único exemplar que tem todos os autógrafos dos constituintes. E é guardado debaixo de sete falas. A deputada Maria Lúcia esteve aqui, ela me mostrou. Ela tem também. Mas não tem de todos. Eu tenho de todos. Agora tem a sua assinatura no dela também, que ela mostrou. No meu exemplar, tem a assinatura dela com muita honra também. Deputado Alexandre Figueiredo, você lembra isso aí, Alexandre, importante? Quer dizer, a semente da TV Assembleia. Você citou bem isso aí. Com a nossa Ian Gomes, que trabalhou na TV Manchete, com o nosso grupo Benevides. E o tempo passou e foi na presidência do Marcos Carlos. Ela me pediu para eu não dizer, né? Ela pediu? Não, mas agora ela está dito. Eu não posso deixar de citar. Até porque... Já passaram 30 anos. E fazer o registro, né? E a Ian sempre foi uma grande profissional. Trabalhamos juntos na Rádio AM do Povo. E hoje, trabalhando aqui na FM. Grande profissional. Eu sou fã dela. Apresenta, inclusive, o programa Qual o Tom do Ceará, todos os sábados de manhã. Perfeitamente. Aqui na FM Assembleia. Alexandre, vamos voltar no tempo. O que é que você pode nos rememorar? Porque você foi muito elogiado aqui. Obrigado. Eu quero agradecer aos colegas. O Hilário, que era o deputado de esquerda do PT naquela época. E você fazia o contraponto, né? Você, com o Nilo Sérgio, você liderava a bancada do governo. Como é que é? Mas ele ressaltou um espírito democrático. Tinha uma bancada de esquerda. Não era uma grande bancada, porque eram poucos. O PT tinha dois deputados, Hilário e o Marco. E do João Alfredo. Duas grandes figuras que eu tenho muito apreço e admiração. Paulo Quisado e Eudoro Santana. Quem mais? Barros Pinho. Tinha alguns que sempre se manifestavam com a esquerda. Para poder poupar o trabalho, acelerar os trabalhos, porque nós tivemos pouco tempo. Menos de um ano para fazer a Constituição. Nós dividimos em blocos, dois blocos. O bloco da maioria, que eu tive a honra de ser o líder, indicado pelos próprios colegas. E o bloco da minoria, que era liderado pelo nosso grande amigo Nilo Sérgio Bezerra. Ele sabe. Está certo? Agora, os outros líderes também participavam. Claro, os líderes de um pão de bancada. O Nilo Sérgio era o centrão que chamava? É, a cabeça do centrão era o Nilo Sérgio. O centrão. A Assembleia foi uma época em que a Assembleia abriu suas portas para toda a comunidade cearense, todas as entidades representativas, de todos os níveis. E recebíamos propostas de cidadãos comuns. Foi uma época muito buliçosa. E tem mais. A Assembleia ordinária funcionava de manhã, todo dia. E a tarde era constituinte. E a tarde era constituinte que entrava de noite adentro e, às vezes, de madrugada adentro. Finalmente, a gente trabalhava até de madrugada. Teve uma época, teve um dia, inclusive, que faltou energia na região e o nosso gerador não funcionou. Então, foi preciso a gente trabalhar a luz de velas. A luz de velas, literalmente. Exatamente. E não foi fácil comprar essas velas para estar nas bancadas. O deputado Antônio Câmara providenciou, que era o grande presidente da Constituinte. Bom, estou aqui com o deputado Alexandre Figueiredo, deputado constituinte de 89. Deputado, eu fiz uma apuração e muita gente me falou que o capítulo da agricultura foi praticamente feito pelo senhor como deputado. É verdade? Eu tenho muito orgulho disso, mas eu devo dizer que foi uma coisa que eu não sou o único autor. As propostas foram colhidas de vários setores, inclusive da Secretaria de Agricultura, que estava à frente o deputado Eudoro Santana. E nós recebemos essas propostas e fizemos... Você alinhavou, não é? Isso. Isso. Mas tem várias propostas que já eram minhas. Como, por exemplo, a que está no artigo 316, que é a redistribuição de terras. Quer dizer, as terras que foram desapropriadas pela União para assentamentos rurais, algumas não eram aproveitadas. Algumas ainda acontecem, Renato. E isso, infelizmente, está certo? Então, a minha proposta era que o Estado, em negociação com a União, reaproveitasse essas terras. Está certo? O capítulo começa, inclusive, aqui. É, a terras 16, a política fundiária. O capítulo começa da política agrícola e fundiária. E fundiária. É o capítulo 11, que tem 21 artigos, se eu não me engano. Isso. Exatamente. E a outra proposta que também nós defendemos com muita ênfase é a questão da educação estadual dentro dos assentamentos. A política econômica estadual também dentro dos assentamentos. Nós tivemos todo um cuidado com os assentados. E essa proposta de reaproveitamento das terras, que inclusive tem no inciso B também, tem as terras públicas, inclusive as devolutas, apuradas através de arrecadação sumária ou de processo discriminatório. Então, as terras devolutas que já existiam também deveriam ser aproveitadas para fins de assentamento. E nós fomos muito, como é que se diz, nós fomos muito confrontados com isso por segmentos da... Os trabalhadores rurais atuais. Também, pessoal de assentamento, esses pessoal que não entenderam, eles pensavam que nós estávamos querendo tomar. Não. Nós estávamos, na verdade, promovendo uma reforma agrária solidária. Solidária, porque só quem pode desapropriar, por força, por competência, é a União. O Estado não pode desapropriar a área, mas pode negociar. Pode negociar uma propriedade. E eu estava, inclusive, Renato, tem uma passagem chocosa. Eu estava defendendo isso na tribuna da Constituinte. E, naquela época, a minha família lá, a família do meu pai, na região norte, era uma das maiores proprietárias de terras. Terras produtivas, mas nós éramos considerados latifundiários. E eu subi à tribuna e comecei a defender. Olha, eu estou aqui para propor uma emenda constitucional com a redistribuição de terras, de propriedades que não estão sendo aproveitadas. Aí, Marcos Carlos, grande figura, grande presidente desta casa. Teve aqui. Ele construiu esse prédio, inclusive. E foi o homem que implantou a TV Assembleia, se não me engano, não foi? Foi. Foi na presidência dele. Foi. E o Marcos Carlos pediu uma parte. Eu vou citar o nome, porque senão fica sem graça. Pediu uma parte e virou-se para mim. Eu põe, deputado Alexandre, vossa Excelência permitiu uma parte. Claro, o deputado Marcos Carlos é um prazer. E ele dizia assim, olha, vossa Excelência fala com muita propriedade. Aí eu disse, deputado, pelo amor de Deus, você está me chamando de latifundiário. Foi a coisa engraçada. Engraçada. Você fala com muita propriedade. É, porque nós éramos proprietários de terra. Muito bem. Deputado Alexandre Figueiredo, deputado congente. Até porque você tem formação na engenharia agrônoma e também bacharel em direito com pós-graduação em direito constitucional. Exatamente. E tenho o grande orgulho de ser professor de direito administrativo da Unifol. Muito bem. Ainda sou do quadro permanente, estou afastado por recomendações médicas, mas tenho o maior orgulho também de ser professor daquela instituição e a sala de aula, como eu sempre digo, é a minha praia. Que bom. Aliás, o Alexandre, que é conselheiro do TCE, foi vice-presidente do TCE e presidente do tribunal, sendo o mais jovem presidente da história das corpos. Na época. Na época. Ele foi presidente. Atualmente, o Alexandre Figueiredo é o diretor-presidente da escola de capacitação. Nós fundamos, eu sou fundador da escola de contas de lá, que é o Instituto Plácido Castelo. Tivemos o cuidado de homenagear uma figura que era voltada para a cultura, que é o ex-governador do Plácido Castelo, que foi membro do Tribunal de Contas, saiu de lá para ser governador. Plácido da Deraldo Castelo. E eu ainda sou o diretor-presidente, por bondade, gentileza e cortesia dos colegas. Nós estamos lá há 11 anos fazendo a disseminação da preparação dos gestores públicos. Que bom. E esse trabalho continua, então, o tribunal? Continua. Nós agora estamos com o programa do TCE Duque, que está visitando todos os municípios em seis áreas de qualificação, inclusive para o ensino médio, que é o agente de controle. E já tivemos este ano mais de 15 mil participantes, mais de 15 mil vereadores, prefeitos, diretores de escola, gestores, pessoal de aquisição, pessoal da área de saúde, da área de educação e da área de obras também estão participando desses... Nós ainda temos dois eventos ainda este ano em municípios. Bom, e o bom é que o TCE, depois da fusão, muita gente imaginava... É, o TCE com o TCE. E o TCE tem cumprido o trabalho da fiscalização. Com muita dedicação do presidente Edilberto Ponte, contando, claro, obviamente, com o nosso apoio, está certo, mas, olha, é um momento de... Foi um momento ainda... Nós ainda estamos passando uma transição assim difícil, porque a carga processual muito grande que veio do TCE, agora, nós temos a felicidade de ter os servidores do TCE, os auditores, o pessoal técnico, que são da mais alta qualidade, está entendendo, e tem muita dedicação também, nós temos aqui que fazer essa reverência a eles, e isso está nos ajudando a superar. O conselheiro Edilberto já teve o cuidado de implementar ferramentas da mais alta modernidade, como é o projeto Ágora, é um programa Ágora que é digitalizado, automatizado, e recebe as prestações de contas, e isso ele já é um crivo inicial. Pronto, deputado Alexandre Figueiredo, deputado constituinte, ele é do TCE, conselheiro do TCE e professor, como ele fez, quer dizer, é um exercício que dá muito prazer, né? Muito prazer. Professor de Direito Administrativo da Universidade de Fortaleza, Unifor, e foi um dos expoentes da Constituição de 1989. Ô Alexandre, a divisão naquela época, pelo que eu ouvi dos seus colegas Constitui, era mais pelos temas, digamos assim, porque de certa forma se reproduziu aqui a disputa mais ou menos ideológica, digamos assim, do plano federal. Tinha algumas de viés ideológicos, mas não havia, digamos assim, radicalismo. Não tinha radicalismo. Não, não, não. Eu não presenciei. Presenciei uma manifestação, só uma manifestação que, inclusive, fizeram nas galerias, tá certo? Mas, olha, era uma manifestação sem violência, sem nada, era o pessoal da esquerda, alunos, estudantes da esquerda, protestando contra algumas propostas, tá certo? É do jogo democrático. Aliás, o Hilário, por exemplo, que esteve aqui, ele ressaltou muito a postura democrática, tanto sua quanto do Nilo Sérgio, que ele fez questão de dizer, era um oponente. E o presidente, o Antônio Câmara, nunca houve qualquer coisa. Mas havia uma convivência democrática. É muito bom. Nós éramos uma confraria. Uma confraria. Tanto que saiu é para o Belas Artes. Quando a gente saía é para o Belas Artes. Quem não faltava nunca, Nilo Sérgio, na série de uma vez, de eu. Belas Artes era aqui vizinho. Aqui, bem feliz, aqui no Ferro de Gomar. Do Azim. Do Azim. Azim, é, o Azim. Que tem uma história. Que já veio de lá da Assembleia Velha, que é em frente também, no Palácio do Comércio, que teve papai, e o papai era deputado. E quando foi inaugurado aqui, o Palácio Novo, né, que é o governo de Adalto, Bezerra. Foi o governo de Adalto. É, o Azim veio para cá. Veio para cá, para o Ferro de Gomar. Aquelas mesas do Belas Artes, elas guardam muitas histórias. Muitas histórias. Muitas articulações. Do Palácio da Luz ainda. Muitas articulações da política. Alexandre, então a construção foi uma grande obra? Foi. É assim que você avalia. Eu acho que, olha, eu não quero absolutamente fazer nenhum demérito a ninguém ou diminuição, mas, no meu ponto de vista histórico, na história recente da Assembleia Velha, porque o Ceará teve nove constituições, tem nove constituições, né, de 1891 para cá. Uma das mais importantes foi a de 1947, que eu devo citar aqui. Foi depois da ditadura Vargas, né? Isso, o governador da época era Faustino de Albuquerque, que é meu tio, tio da minha mãe, né? Mas, na história recente, o período mais intenso, mais produtivo e mais marcante da Assembleia Legislativa foi no final de 1988, logo depois da promulgação da Carta Federal, até outubro de 89, porque a Assembleia trabalhava de manhã e tarde e noite e era trazendo os termos mais variados que estão aqui dentro da Constituição Estadual. Muita coisa que a... Uma Constituição bem ampla, né? Muita gente pensa que é só um paralelo, como se fosse complementar a Constituição Federal. Mas não. Mas não, mas tem muitas coisas inusitadas, né? Eu vou dar um exemplo. Uma das emendas da minha autoria foi a Funcap, a criação da Funcap, da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa. Não, mas já existia em outros estados, mas nós fomos copioneiros. E outra coisa, nós, na época, reservamos 2% do orçamento do Estado do Ceará para pesquisa. O Estado do Ceará, inclusive, Renato, sempre teve uma tradição nessa área de pesquisa. A Escola de Agronomia, da qual eu fui aluno, tá certo? Tem várias, tem pesquisa em várias áreas, inclusive do biodiesel, agora recentemente. E essas propostas inusitadas, elas têm uma marca muito forte aqui na Constituição. Outra, o deputado Barrospinho, um grande poeta de saudosa memória, tá certo? Nós fomos procurados pelo coronel BD, do Corpo Bombeiros. E eles fizeram a proposta de separar as duas corporações, fazer duas corporações, porque tinham papéis muito distintos, tem, né? Papéis muito distintos, né? Se complementam, mas... Uma de segurança e defesa da cidadania e o Corpo Bombeiros, que é a defesa civil, que é o incêndio. E é uma inovação no Brasil, esse apartado, né? É uma inovação no Brasil. Então... Os bombeiros, os bombeiros, cada vez que eles são provados, eles provam a fortaleza, né? Ah, sim, está aí o exemplo. Esse episódio aí, triste. Infelizmente, uma tragédia. Mas o trabalho do bombeiro, aí retoca... Não tem o que falar, é um exemplo para o mundo todo. Verdade. Alexandre Figueiredo aqui, deputado constituinte. Além dessas, Alexandre, ao final, o balanço que... Porque me parece que naquela época o intuito era realmente formatar uma lei jurídica que propiciasse melhores momentos para o Ceará. Não era muito essa coisa de partido, de governo, tanto que... Não, não, não. O ressaltado aqui é que até o governo do Tasso não interferiu, os deputados tinham muita liberdade. É verdade. Verdade, olha, as minhas propostas, está certo, e a dos deputados da bancada, que eram a grande maioria do governo, nós não tínhamos mais a maioria. Quando o governador Tasso foi eleito, foram eleitos com ele 24 deputados, então era um a mais. Um a mais, só. Mas acontece que nos primeiros momentos ali, nos albores do governo, já houve rupturas. Então, nós não tínhamos mais a maioria. Foi preciso a gente, por isso, fazer um esforço de entendimento com a minoria para poder aprovar muita... O PDS na época, né? Era o PDS. É, exatamente. Então, essas propostas nós discutimos, eu quero citar aqui com muita ênfase, a contribuição que nos deu o professor Valmi Pontes Filho, subprocurador-geral do Estado, que todas as emendas que eu apresentei e que foram aprovadas, foi o maior número de emendas no Brasil, 232, foi discutido com ele. Você apresentou 232 emendas? Não, aprovei. Aprovou. Foram aprovadas. 200 emendas. É, então eu apresentei mais. Aham. Agora, uma grande... Tinha o Fávila Ribeiro, né? Era assessor da presidência. Da presidência. Os meus assessores, assessores que eu os procurava, era o Valmi Pontes Filho, o doutor Silvio Braz, procurador-geral. Foi da presidência. O professor saudoso, que partiu agora há pouco tempo para os braços de Deus, Roberto Martins Rodrigues, tio do nosso secretário da Saúde, o doutor Roberto, Carlos Roberto Martins Rodrigues, sobrinho, que é chamado de Caberto, e também do professor... Espera aí, estou querendo me lembrar. A sua assessoria era um luxo, né? Ah, não, o Álvaro Costa, Ribeiro Costa, meu cunhado, que era procurador da República. Silvio Braz, doutor Valmi Pontes. Era um luxo essa assessoria. Era, mas de vez em quando aparecia mais gente para nos ajudar. Mas da área jurídica, professores de universidade, da Federal, da Estadual e também da Unifor. E nós tivemos muito cuidado no aspecto jurídico, principalmente para não haver nenhum confronto com a Constituição Federal. E também não, digamos assim, expurgar uma legislação que já existia e que deveria ser aproveitada. E tenta trazer muita coisa de inovação para cá, né? Ah, sem dúvida, e tem, né? E tem, tem coisa que ainda devem ser cumpridas ainda. Tanto o governo do Estado como os órgãos públicos e entidades públicas têm caminhado nesse sentido, têm feito o seu papel. Mas a obra não está pronta, né? Claro, não tem como aprontar uma obra governamental, tá certo? Mas nós estamos avançando nisso. Trinta anos depois, qual é o balanço, deputado, que o senhor faz? Porque teve um encontro aqui muito interessante. Há duas semanas teve a festa para vocês, né? Uma sucessão sólida muito bonita. Exatamente. O presidente Sarto organizou. Exato. E teve um encontro aqui entre o Tasso, que era o governador da época, e o Ciro. Isso. Que foi construído, mas depois saiu para ser prefeito, né? Exatamente. Fortaleza. O presidente Sarto. E ele falou muito sobre o legado da Constituição, tanto da Constituição Federal... Como da Estadual. Porque tem muita coisa ainda para ser feita, né? Tem muita coisa. Tem tantos depois, ainda nem tudo foi implantado. E eu tenho a felicidade de ter sido indicado por esta casa para o Tribunal de Contas do Estado, porque lá, Renato, eu não perco a oportunidade de cobrar. Não perco a oportunidade de cobrar com o devido respeito e consideração. De quem já foi da Assembleia. Não é uma coisa, um ativismo político, é o papel do membro do Tribunal de Contas cobrar do Estado que cumpra as propostas, as metas que estão aqui na Constituição do Estado, bem como na Constituição Federal, tá certo? E muita coisa já foi avançada, já avançou. Muita coisa já avançou. O Estado do Ceará é pioneiro em várias coisas. Transparência, né? No governo Tassi Reissat e Ciro Gomes. Nós tivemos o Planer, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o primeiro do Brasil. Do Brasil. Tá entendendo? Elogiado pelo Banco Mundial, por outros países, tá certo? Da Europa, até os australianos estiveram aqui para nos visitar, porque nós instituímos, tá certo? O primeiro comitê de bacia no Brasil, lá em Oroça. Até o fato... Na sua gestão, né? Na minha gestão de secretário, mas a coisa idealizada, já o IPER, já vinha com isso, com o governo Tasso, tá entendendo? Mas foi implementado, a lei foi aprovada aqui na Assembleia, quando eu... A lei está lá, a minha autoria, que não foi produzida só por mim, a comunidade acadêmica, tá certo? A comunidade lá da Procuradoria Geral do Estado, o procurador Dimas Macedo deu as pinceladas jurídicas. E a equipe da Secretaria de Recursos, que eu não posso deixar de elogiar, tá certo? Porque são pessoas muito qualificadas. Uma boa parte deles ainda estão lá. Vou citar um exemplo, a doutora Goretti, Tassé Chimende, que me ajudou muito na preparação desse plano. Aliás, uma marca do Ceará, né, deputado, é continuidade, né? O senhor está dizendo aí algo de 94, né, governo do Ciro, que já tinha sido iniciado pelo IPERED, no governo... E teve uma sequência, por isso que o Ceará tem esse avanço na área de recursos hídricos, né? Perfeitamente. E a água, que é um problema, né? O IPERED, aqui, quero aproveitar para fazer esse elogio, o IPERED é um gênio. É um gênio aí dos recursos hídricos, tá entendendo? O que ele começou a plantar, é uma coisa, assim, de exemplar para o mundo todo. E o que nós fizemos, é interessante o seguinte, porque eu participei da feitura da lei também aqui na Assembleia, discutindo nas comissões. E o que foi que aconteceu comigo? Eu tive a oportunidade de bater o escanteio e correr para lá. Para fazer o gol. Para a secretária de Recursos para fazer o gol. E legou ao Ceará o primeiro planejamento estratégico de recursos hídricos. Perfeitamente, inclusive para a participação popular. Por quê? Porque os comitês de bacias, eles não são governamentais, eles são encabeçados pelos representantes do povo naquela região. Então, o uso da água do açude cedro, do açude castanhão, passa por esses comitês. Por esses comitês. Um deles, do lado da mamãe, foi reitor da UFC, o Albuquerque Filho. Foi um grande reitor. É, um engenheiro agrônomo, está certo? Teveu o seguinte, em 94, eu fui convidado para um debate no auditório do Correio Brasiliense. E estavam lá secretários e governadores de todo o país, aqui do Nordeste e tudo. E tinha muita oposição à Constituição do Castanhão. E eu fui um dos últimos palestrantes, se não o último palestrante. E eu disse assim, senhores governadores, senhores secretários, senhores senadores, quem estava lá? Eu quero apelar para a vossa excelência, para repensar essas contradições, porque sem o Castanhão, nós não podemos trazer a água da transposição. Porque o Castanhão tem que ter um pulmão. Olha como é inteligente a proposta de transposição. A gente tira a água do São Francisco no overflow, ou seja, quando ele está com o enchente vazando. Mas aí é a época que está chovendo aqui. Então, nós temos que fazer, temos que estocar essa água. E o estoque é o Castanhão. E o Castanhão diz assim, mas o Castanhão nunca vai encher. Porque ele foi feito para receber as águas da transposição. Mas ele encheu logo na primeira... A primeira, mesmo só com chuva. Eu estava lá na sangria. Eu estive lá, porque, inclusive, a primeira verba para construir o Castanhão foi negociada. Eu fui, como secretário de Cursito, com o ministro Aloysio Alves. A revelia de muita gente na época. Então, nesse dia, eu disse, olha, mesmo com transposição, mesmo com... Falavam também em trazer água do... Tocantins. Do Tocantins. Que eu não... Que é revertendo cursos de rio. O Iperes defende a construção de um lago de fronteira entre o Ceará e o Piauí para barrar o rio Potí. Está certo? Que é uma boa ideia, mas os piauienses não gostam dessa ideia. Absolutamente. Que é um grande afluente do rio, o Panaíba. Está certo? E eu já defendia naquela época, porque o primeiro dessalinizador de água trazido para o Brasil foi trazido por nós aqui, a Secretaria de Recursos Hídricos. Eu estive lá na Embaixada do Japão, que era... produzia já, que já fabricava. Dessalinizador. E o embaixador dizia assim, o senhor secretário paga a despesa... Não, eu não, a secretaria. Paga a despesa do frete e nós vamos doar um dessalinizador. E nós trouxemos esse dessalinizador e instalamos em São Rondo, Aruaru, uma comunidade pequena, é um distrito de morada nova, onde a água tinha água de um poço profundo, que foi perfurado pela Secretaria de Recursos Hídricos, está certo? Abastece folgadamente a mais salobra de mar. Salobra de mar. E com esse dessalinizador, que foi o primeiro, está certo? A comunidade... acho que ainda está funcionando. E aí espalhou. Então, a dessalinização é a redenção do Nordeste. Tem que ser o caminho. Você está vendo Israel. Israel, 82% da água potável de Israel é tirada do Mar Vermelho. Aí tem quem diga assim, olha, ele vai concentrar, vai aumentar a concentração do sal do mar. Pelo amor de Deus, a água volta para onde? A água volta para o mar, por todos os seus caminhos. É como Roma, né? Todas as estradas do Império Romano iam para Roma. Todos os caminhos levam para Roma, né? E a quantidade que nós vamos tirar é muito pequena. O caminho, então, é investir em dessalinização também. Perfeito. Aí, cara, uma planta de dessalinização aqui já resolvia todo o problema industrial. Aí o resto da água... Tóquio, né? Ela não é dessa... Ela é totalmente reutilizável. Exatamente. 100%. Aí dizem... E os rejeitos, né? Que tem os rejeitos, claro, né? Na osmose reversa, né? Mas esses rejeitos podem ser reaproveitados com outras finalidades. Já tem até na... Proposta até de fazer tijolo. Aí dizem assim, não, mas quando chover vai dissolver o sal. Deixa para lá, nós vamos entrar nessa política. Eu me lembro que, na época do Castanhão, teve uma polêmica danada na imprensa. Teve gente até que dizia que a Constituição do Castanhão podia gerar um terremoto, né? Houve mais ou menos isso. Foi. Teve... Eu não vou te citar mais. Não, é... Mas... Porque tem uma falha geológica... Tem uma falha ali. Embaixo da barragem. Tem. Essa falha existe. Mas já... Dizem que já foram detectados tremores e tudo. Mas, olha, tem que ser um terremoto de muito grande. De dar aquela rista para levar uma obra como aquela ali, está certo? Toda vida que se fala em grandes obras como o Castanhão, tem... Aparece quem diga essas coisas. O Pé-100 também foi muito contestado, né? E hoje é uma âncora de desenvolvimento no Ceará. É uma âncora de desenvolvimento. Teve a repercussão? Teve, claro. Ninguém pode negar. Está certo? Mas, sem o Porto do Pé-100, o Ceará ia ficar... É. É uma visão estratégica. É. É a visão do governador Tato Gereissat, que é um visionário. Verdade. O deputado Alexandre Figueiredo aqui comigo no programa Questão de Ordem. Ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ele que é professor da Unifor e aqui na Constituinte, ele foi, inclusive, aqui, aliás, na Assembleia, ele foi presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, por isso que ele deu essa contribuição muito grande na questão do capítulo. Também foi presidente da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E, na época, o senhor foi relator do Código de Organização do Poder Judiciário. Foi um momento muito, digamos assim, tenso entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Houve um bom entendimento. Houve. E eu devo dizer isso graças ao comportamento, à postura, melhor dizendo, do nosso presidente aqui e do presidente do Tribunal de Justiça. Está certo? Porque havia interferências de todos os lados para que esse código não fosse aprovado ou modificado de sorte a perder a sua feição, as suas raízes principais. Mas isso foi feito, está certo? Eu participei disso como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e devo fazer justiça aqui com o deputado que hoje é prefeito, Moes Loyola, que também foi quem arrematou no final das contas. O Moes era constituinte, né? Bem lembrado. Constituinte também. Tem a assinatura dele no livro. O grande Moes é prefeito hoje de Campos Salles. Exatamente. Deputado estadual, muitos mandatos aqui, locutor esportivo. Você quer que eu lhe conte mais uma jocosidade da constituinte? Eu me lembrei muito. Conte para todos os nossos ouvintes. Tem algumas que são incontáveis, né? Tem uma só para a mesa do Belas Águia. Sem querer ofender ninguém, não vou citar nomes, inclusive, é jocoso. Um deputado representante de uma comunidade pequena no interior, ele nos procurou, procurou a mim, o Nilo Sérgio, acho que... Estava na onda, Renato, das parabólicas. Parabólicas. As antenas parabólicas. Exatamente. Então, todo distrito, cidade tinha uma parabólica com aquela caixa de concreto com a televisão dentro, né? Foi bem. E aí, acontece que lá no distrito que ele foi mais votado, ele foi mais votado, só tinha duas sessões, duas urnas, como se diz, ele teve todos os votos e o deputado do prefeito não teve nenhum. E o prefeito botou antena parabólica em todos os distritos, menos nesses. Menos nesses. E perdeu a eleição. Não, aí o deputado nos procurou, o grande deputado inteligente, bom representante, mas de poucas letras, eu não vou citar nomes, claro. E ele nos procurou porque ele queria botar na Constituição um artigo obrigando aos prefeitos a botar antena parabólica em todos os distritos do Estado do Ceará. Aí eu ponderei, né, deputado, é uma coisa que V. Exª deve pleitear junto aos órgãos, do governo, do governo executivo. Pois bem, ele preparou um discurso, foi para a tribuna, na Assembleia Ordinária, que era de manhã, e dirigiu um requerimento ao governador Tassi Tirei Saito, pedindo lá para o distrito dele uma antena paranoica. 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 Aí alguém pediu a parte e disse assim, todo mundo lá vai precisar de tratamento. Então teve esses momentos, está certo, de descontração. Nós tivemos duas grandes figuras na Constituição. Que era o grande tribuno naquela época. Ah, Antônio Santos. Antônio Santos. Ah, imperdível. Antônio Santos, imperdível. Os outros dois, muito bem-humorado, por sinal, e os outros dois que eu quero citar aqui, que eu não posso deixar, e que sabem muitas histórias, um já partiu, né, mas os outros dois, o Darcelio Lima Verde, que era o secretário. Todo dia eu tinha... Tinha resenha. Tinha coisa bem-humorada. O Darcelio Lima Verde, está certo? Tinha resenha. Ah, o Darcelio foi insubstituível na Constituíca. E quem era o outro? Bom, nós tivemos uma grande figura que era, assim, recatado, mas era muito bem-humorado. Chamava-se, chama-se, né, eu quero fazer uma honra aqui a ele, Alceu Coutinho. Alceu. Esse era imperdível, está certo? E ele era muito procurado, porque ele tinha muita experiência, né? Muito, é, o decano, inclusive. O decano, né? E nós tivemos a sorte também, eu acho que foi o... Que foi, nós vislumbramos, que foi o melhor, o relator, o deputado Everardo Silveira, que é um... Mas o que já dá. Isso, e que é um homem muito bem-humorado também. Também. Então, nós tivemos grandes momentos... Que está aí ainda contando história, né? Ainda, até eu sugeri que ele fosse entrevistado aqui. É, e nós tivemos, foi um trabalho muito puxado, mas nós tivemos grandes momentos de alegria também e de prazer, porque tivemos essa convivência sem qualquer confronto, não houve briga para subir da mesa, não. E teve um... tinha um respeito democrático, isso é que é importante. Tinha, muito, tinha. Uma relação... Uma disputa, mas democrática. E como você disse, uma confraria, quando a gente saía daqui, a gente se confraternizava. Deputado Alexandre Figueiredo, obrigado pelo depoimento. Eu que agradeço. Por esse resgate histórico, deputado Constitui. Está aí o botãozinho de Constituinte, que ele é a guarda de recordação. Está aqui, é aqui, dessa aqui, né? Certo. Isso é o boto original. O boto da Constituinte, de 1989, tem 30 anos. É, 80 anos. 30 anos, aliás. 30 anos. Exato. Obrigado. Eu que agradeço, Renato, é uma oportunidade muito boa, principalmente, por estar aqui dentro da minha casa de origem, também do meu pai, e muitos representantes da minha família estiveram aqui, teve um sobrinho, uma minha filhada, uma cunhada, Cândida, e eu tenho uns ancestrais, desde a Assembleia Provincial, ainda na República, logo depois da proclamação da República, que tem representantes da minha família aqui. Tem uma que não tenha, não. É interessante. Eu ainda não procurei nessa legislatura, mas com certeza vou achar. Obrigado por ter vindo, Alessandro. Eu que agradeço. Obrigado pelo testemunho. Alexandre Figueiredo, deputado do Constituinte de 1989, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com esse depoimento primoroso aqui, nesse resgate que estamos fazendo, nos 30 anos da Constituinte, e da Constituição de 1989. O programa Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Até lá.